Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Presados companheiros, aqui estamos mais uma vez reunidos para levarmos ao seu coração o programa Culto Cristão no Ar. Desta vez com Nidiane Barreto de Menezes, João Carlos Lima de Menezes, Eni Lima de Menezes e a nossa querida irmã Rosana Vergaço. Hoje estamos fazendo essa apresentação em homenagem ao dia de finados e é dia consagrado aos nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual. Levamos ao teu coração uma mensagem de otimismo, de alegria e de esperança e tudo irá passar e iremos um dia nos encontrar. Do livro Na Era do Espírito, capítulo 13, que tem como título Mortos Amados. Na terra, quando perdemos a companhia de seres amados ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancasse o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E, bastas vezes, tudo o que nos resta neste mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques sem recurso de vazão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo indagando. Por quê? Se várias semelhantes, sombra de saudade e distância, seu veio te atormenta o espírito. Acerena-te e ora, como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Lembre a criatura querida que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcaram a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, eiros que suportam angústias maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretachadas com as tuas. Compadece dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênção de trabalho e prece, e preces de esperança, porquanto eles todo te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio perfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Pelo Espírito de Emmanuel. Jesus, Jesus amado, aqui estamos, Senhor, para levar ao seu coração uma mensagem espírita cristã para que possa vencer as dificuldades desse dia que nos apresenta. A saudade daqueles que partiram ficarão eternamente em nossos corações, e queremos levar a mensagem espírita de consolação a todos que precisam dela neste momento. Que assim seja. Queridas ouvintes, queridos ouvintes, antes de entrar no tema propriamente dito do Evangelho, nós gostaríamos de falar sobre o evento que estamos promovendo em benefício da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, que vai acontecer no dia 8 de novembro. É um evento que a gente fazia há muitos anos de forma presencial, um domingo de lazer em benefício da rádio, que nós denominávamos de domingo especial, e este ano ele está sendo feito de uma forma diferente. Na parte da manhã vai haver um almoço em Nilópolis, no Centro Espírita Humildes com Jesus, presencial e com entrega em domicílio para aqueles que preferirem, e na parte da tarde nós vamos ter uma live artística também em benefício da rádio, dia 8 de novembro às 18 horas no Facebook da União Municipal Espírita de Nilópolis. Essa live vai ser feita com várias pessoas declamadores, antigos, entre elas a nossa querida Laís Batista, com mais de 90 anos, e as pessoas vão poder contribuir através de uma vaquinha online, que está sendo feita pelo site vaquinha.com.br, lá colocando o título Domingo Especial 2020, vocês acham a vaquinha para colaborar conosco. Então, desde já, aqueles que quiserem podem colaborar. Só lembrar, quem quiser saber um pouco mais sobre o Domingo Especial, no dia 6, que é a sexta-feira anterior ao evento, nós demos uma entrevista no programa Movimento Espírita em Foco, que é sexta-feira que vem, às 15 horas. Antes de fazer a leitura do nosso Evangelho, vamos ouvir uma pequena canção da tia Vilma e seu marido, Wilson Souza, que tem como título Vida Eterna. Eu pensava que a morte existia, que tristeza, que tristeza, eu pensava que a gente morria, que incerteza, que incerteza, Hoje sei que a vida continua, que alegria, que alegria, hoje sei, sou Espírito reencarnado, obrigado, Senhor, obrigado, hoje sei, sou Espírito reencarnado, obrigado, Senhor, obrigado, eu pensava que a morte existia, que tristeza, que tristeza, eu pensava que a gente morria, que incerteza, que incerteza, hoje sei, hoje sei, a vida continua, que alegria, que alegria, hoje sei, sou Espírito reencarnado, obrigado, Senhor, obrigado, hoje sei, hoje sei, sou Espírito reencarnado, obrigado, Senhor, obrigado, e, parabéns, nós vamos falar sobre aquele que também estão vivos, Apesar de nós utilizarmos muito a expressão dia dos mortos, nós sabemos que a morte não existe para o espiritismo. Todos aqueles que partiram antes de nós continuam vivos, não só em nossos corações e em nossas memórias, mas também como espíritos imortais que somos. Continuam o seu processo evolutivo na espiritualidade e com eles nós vamos intercalando, uma hora aqui, outra hora lá. E como eu falei por uma feliz coincidência, não foi um tema escolhido para o dia de hoje. O tema da sequência do Evangelho é exatamente Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Uma mensagem de Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Samson é aquele espírito que mais rápido deu uma comunicação. No dia do velório dele, ele já estava se comunicando com os ex-colegas dele da Sociedade Espírita de Paris. E essa mensagem foi em 1863. E diz assim o amigo Samson. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa, os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreender-des que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que, à vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se pescrutar-se melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. Então, nesses dois primeiros parágrafos, Samson está falando aquilo que nós muitas vezes observamos, que a gente costuma considerar uma injustiça quando uma pessoa de tenra idade, ou uma pessoa no auge da sua juventude, perde a vida. Nós costumamos achar, poxa, por que não levou o mais velho? E agora, no terceiro parágrafo que nós vamos ler, ele começa a explicar essa situação. Então, diz assim, Frequentemente, A morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Nós queremos só explicar que quando a gente fala em morte prematura, não é somente morte de criança ou de jovens. Pode ser de uma pessoa já com alguma idade, não um idoso, né? Mas, por exemplo, uma mãe que tem filhos ainda novos. Então, se essa mãe, por qualquer motivo, uma doença ou uma fatalidade, ela desencarna, é uma morte prematura, porque não era esperada. A Lidmar falava até que deveria ser proibida a mãe morrer antes do filho, né? Porque isso causa um transtorno muito grande. A Lidmar foi uma das minhas irmãs e ela dizia que ela não entendia porque é uma mãe que tinha filhos ainda para criar, desencarnasse, né? Mas tudo está dentro de uma programação divina e nós é que não sabemos, ainda não alcançamos esse mecanismo. O dia que a gente entender, tudo vai ficar mais fácil. Se existe uma regra sem exceção, é a questão da morte. Desde que nós nascemos, a cada dia que passa, nós estamos nos encaminhando para a morte. Uns com menor tempo aqui na Terra, uns com tempo mais dilatado. Nossa companheira que foi citada aqui, Lais Batista, já está com 95 anos. A gente observa que agora já está se tornando até mais comum pessoas centenárias e a cada vez que as pessoas obedecerem melhor as regras de alimentação, de bom viver e a medicina for avançando também, essa taxa de vida tem sempre aumentado um pouco. É lógico que nós não somos imortais. Então, é preciso que a gente entenda isso, que um dia nós vamos morrer e o recado que a doutrina espírita dá é que a gente se prepare a cada dia, porque nós não sabemos o dia que nós vamos desencarnar. Então, é bom que a gente esteja preparado sem esse terror que a palavra morte ainda está no pensamento de algumas pessoas. E com relação à questão da morte prematura, uma das explicações que o Samson dá nessa mensagem é com relação à própria preservação daquele espírito que está encarnado, principalmente os jovens. Existe todo um acompanhamento da espiritualidade para cada encarnação, para cada ser encarnado. Então, quando esses que acompanham da espiritualidade percebem que a pessoa está indo por um caminho difícil, que ela está começando a se perder ou se complicar na sua própria existência, moralmente falando, às vezes é preferível antecipar o retorno dessa pessoa para que ela não se complique mais. Por exemplo, quando um jovem começa a entrar pelo caminho das drogas, pelo caminho do roubo, do vício, e às vezes sofre um acidente e acaba perdendo a vida. Muitas vezes isso pode ser para o bem dele, para que ele não estrague mais ainda a sua existência, para a preservação dos seus próprios pais, como ele diz, que veem os seus cabelos embranquecerem antes do tempo. Então, esse é um dos casos. E a gente não pode nunca também prejulgar ou querer definir tudo da mesma forma. Só Deus sabe realmente a necessidade de cada espírito. Então, nós temos também casos de espíritos que voltam à pátria espiritual em terra à idade, porque simplesmente só precisavam daquele período curto de tempo. E não eram espíritos atrasados, muitas vezes até espíritos mais evoluídos do que nós, mas que por algum motivo, ou para a prova dos pais, eles passam por aquele período curto de existência. Isso aconteceu com a nossa irmã Unidimar, ainda quando ela estava aqui na terra, perdeu um neném. E quando ela perdeu essa criança, nós ficamos assim, por que, né? Aconteceram essas coisas assim. Criança não nasceu, já se foi. Aí, a orientação que nós tivemos é que aquele espírito precisava de um mergulho na terra para poder continuar a sua evolução. E esse mergulho foi essa forma que Deus fez com que ele só passasse aquele pedacinho e continuasse a sua trajetória. Com relação a esse mergulho na terra, quando foi discutido muito a questão do aborto de crianças com anencefalia, que as pessoas, ah, mas ela não vai viver mesmo fora do ventre, ela vai viver pouco tempo, né? Foi trazida essa informação por Joana de Ângeles, que são espíritos, a maioria deles, que retirou a vida em uma existência anterior pelo suicídio, principalmente afetando a região cerebral, a região da cabeça, né? Então, eles precisam desse mergulho na terra para reparar o perispírito. Não é uma punição. É um tratamento do perispírito para que ele seja recomposto e, numa nova existência, ele possa reencarnar sadio. Em Sob Morte Prematura, nós ouvimos, né? Que isso aconteceu com José Rigó. Aquele médium, né? Que fazia curas, cirurgias espirituais. E até abrindo parênteses, já existe um filme pronto, O Predestinado. Ele seria lançado agora em junho, mas devido à pandemia, esse lançamento foi adiado, que fala sobre a vida de Arigó. E segundo o relato, ele sofreu um acidente porque ele estava sendo envolvido por um grupo de pessoas que queriam tirar proveito da sua mediunidade. E como ele era uma pessoa, assim, muito simples, ele era uma pessoa inocente, como a gente costuma dizer, então, a espiritualidade preferiu, que ele retornasse à espiritualidade para que pior não acontecesse em relação à sua mediunidade. Portanto, isso faz parte do trabalho dos Espíritos diante da justiça de Deus. Por isso, o Espírito não fala e morrer para desencarnar. A gente deixa a carne, esse corpo físico, mas o Espírito, que é a essência da vida, ele é imortal. Por isso, Jesus falou, está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenha uma vida e a tenha uma abundância. Essa vida em abundância é a vida espiritual. Isso tudo não quer dizer que a saudade não deva existir, e que nós não devamos cultuar, nem relembrar com tristeza aqueles que já nos precederam, que já nos deixaram. Nós temos saudade, sim. Nós temos boas lembranças dessas pessoas. Nós sentimos a sua ausência física, mas o que nós não podemos é deixar o desespero nos tomar, porque a saudade existe, a saudade é saudável quando bem cultivada, quando ela traz boas lembranças daquela pessoa que se foi, mas nós devemos saber que elas estão seguindo o seu caminho e que em algum momento, seja na encarnação ou no plano espiritual, nós vamos nos reencontrar. E outra situação que constrange muito as pessoas é com relação ao remorso daquelas pessoas que não tiveram tempo de fazer as pazes com alguém da própria família. Então, esse perdão que às vezes não foi dito em palavras, ele pode ser dito através da prece. Ele vai chegar àquela pessoa que partiu. Nós podemos conversar com ela através da prece. Então, não devemos guardar esse remorso de não ter tido a oportunidade de fazer as pazes aqui na Terra, porque, mesmo em planos diferentes, nós temos essa oportunidade, sim, de fazer as pazes com esses irmãos. Muita gente acha que o Espírito não deve chorar porque ele acredita na reencarnação, nessa vida abundante que Jesus nos prometeu, mas o Espírito é um ser humano como outro qualquer. Então, quando alguém desencarna que é nossa oferta, a gente chora. E deve chorar sim, porque reprimir lágrimas não é saudável. Mas vocês podem observar que o sepultamento de um Espírito não é acompanhado de desespero. Lágrimas, sim, de saudade, mas não de desespero. A própria psicologia diz que a gente deve viver o luto, não deve reprimir o luto, porque ele faz parte da condição humana mesmo. Então, nós vamos ler aqui, ainda sobre morte, um soneto de nosso companheiro Atlas de Castro, que nós convivemos muito tempo com ele, está no livro A Ascensão e tem como título Ausentes. Esse soneto o seu Atlas fez para homenagear o seu filho, Celso, desencarnado e jovem ainda, com base numa frase de Vitor Hugo, esse grande romancista francês, os mortos não morreram, são ausentes. Então, o soneto diz o seguinte, não choremos os mortos porque a morte, o espírito mortal não aniquila, não teme de seus mortos pela sorte, quem é crente na crença não vacila, quem veste, pranto, a prece que reconforte, e a paz que do alto vem na fé tranquila, Jesus há de lhe dar um novo norte, onde fuja a verdade e o bem senti-la. Não prendamos no mundo os que, chamados, para a vida feliz na eternidade, deve ser por nós venerados. Se da lei de justiça somos crentes, saibamos bem sentir esta verdade, os mortos não morreram, são ausentes. E assim, Senhor, no término de mais um culto cristão no ar, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos encarnados num momento tão importante para o planeta e para a nossa evolução. E te pedimos, Senhor, por aqueles que já nos antecederam na pátria espiritual, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso sincero afeto, que eles possam também velar por nós, que ainda estamos aqui e muitas vezes não enxergamos com clareza as necessidades e os caminhos corretos a seguir, que possamos estar em boa sintonia para podermos captar essas mensagens que nos chegam através da intuição, do sopro amigo que esses queridos companheiros nos trazem e que possamos juntos, encarnados e desencarnados, evoluir, buscar o quinhão de felicidade a que temos direito. Também gostaríamos de pedir por todos esses companheiros que desencarnaram nesta pandemia e que na espiritualidade possam entender o momento que estamos passando, assim como seus familiares, seus amigos, possam também ter a compreensão de que nada se perde, tudo se transforma na natureza e que aqueles que hoje não estamos vendo fisicamente continuam existindo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que é assim, Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.